Oi galerinha, vocês vivem o vídeo. Hoje é que eu estou aqui para gravar um vídeo no Toca Life com a minha mãe, né mãe? É isso aí. A rotina de hoje a gente vai arrumar a casa. A casa está uma bagunça. É, está uma bagunça mesmo, né mãe? Então vamos lá para mais um vídeo. Tem até um copo ali do meu lado. Vamos aqui, gente. Sim. O dia já amanheceu, não é Duda? É. Então é hora de acordar. Vamos acordar. Já acordei, mãe. Olha, vou forrar aqui a minha cama. Pronto. Aqui não vai precisar arrumar essa mesa agora, né mãe? A gente tem que arrumar tudo. Vamos organizar essas coisas, que aqui está tudo bagunçado, gente. Vou pegar esses copos aqui, mãe. Pega os copos, vou pegar essa jarra de suco aqui. Isso, pega. Para poder, vamos lá, para a cozinha. Então bora, mãe. Aqui eu vou botar o agronejado por aqui. Vamos guardar esse aqui na geladeira. Vamos começar, gente. Organizando tudo. Está tudo uma bagunça. É, é que eu boto essa xícara aqui também. Apagar as velas. Isso aí. Estou apagando aqui as velas. Esse livro que está aqui no chão, mãe. Esse livro aqui eu vou botar aqui direitinho. Já arrumei. Agora vamos levar esses pedaços de bolo para o lixo. Eu me troquei. Já se trocou, você. Esse aqui é meu uniforme. Então é o uniforme da escola, né? Aqui. Não, é um negócio de dormir. Aqui o negócio de outro copo. Aqui. Vou levar esse aqui para o lixo. Pega a mão, mãe. Vai levar para o lixo, que está muito bagunçado. Esse aqui eu não preciso jogar no lixo. Esse aqui eu vou botar aqui. Botou? Joga no lixo direitinho aí. Está tudo bagunçado demais, gente. Aqui no lixo. Aqui no lixo. Vamos lá. Esse negócio aqui está no lugar errado. Não desliga. Guarda lá o CD. No armário. Isso. O ventilador bota em algum canto, mãe. Isso no cantinho aqui. E eu vou rasgar. Agora carregar ali a plantinha. Aqui eu vou botar a semente. Está tudo. Precisando de água. Olha o que eu estou cuidando aqui. Pronto. Aqui eu vou catar. Mãe, você está com duas coisas na mão. Pronto, gente. Já organizamos aqui. Vamos levar agora esse pedaço de bolos aqui para o lixo. Não, para o lixo não, né, mãe? Para a geladeira. Para a geladeira? Vai guardar? Uhum, vou. Então vamos lá. Levando tudo. Pega na mão. Pega na mão. Vou botar aqui na mão. Eita, botei o CD. Um livro. Ai, eu botei um livro. Isso. Pronto. Vamos lá. Abra a geladeira. Guarda todinho aí. Guarda esse bolo aqui. Pronto. Fecha a geladeira. Pega esse bolo aqui também. Vai levar tudo para lá. Isso. Pode ser o prato aqui, né? Sujo. Bota aí na pia. Isso. Está sujo, né, gente? Deixa eu fechar a geladeira. Fecha a geladeira. Agora vamos levar esses pratos. Lá na pia. Toma. Esse code de videogame, gente, vamos guardar aqui no armário também, ó. Ficou bem guardadinho. Vamos guardar essa fruta lá na mesa. Aqui na mesa. Na mesa, isso. Né? Eu coloquei aqui. E essas velas, a gente leva elas para a sala. Para botar na mesinha da sala. Na mesinha da sala, né? Na mesinha da sala, aqui, ó. Vou levar essas duas, olha. Aqui, ó. Fica bonitinho aqui. E aquela de fruta fica lá nas frutas. Isso. Pronto. Pronto, pessoal. Aí, aqui a gente... Mãe, o que que está somando? Lavar a louça, né? Agora é hora de lavar a louça. Tá, você vai lavar a louça. Essa é a comida aqui, cozinhando aqui em cima. Não sei o que é nela, mãe. Eu vou pegar um prato aqui e vou deixar ali também. Aqui, ó. Você está lavando a louça, mãe? Eu estou lavando a louça. Vou deixar tudo organizado. Isso. Ó. Você está acabando a louça. Já estou acabando. É isso mesmo. Calma aí, mãe. Vamos lá. Você já tomou o seu café hoje? Eu não tomei, mas eu vou tomar aqui. Olha, Tia. Vamos tomar um café. Pega leite ou suco. Peguei suco. Isso. E toma seu café. Também. Já organizamos a casa. Está tudo arrumadinho. Isso. Lava o copo. Comeu. Pronto. Isso aqui comeu? Sim. Comi. Agora sim. Pronto. Agora vamos lavar o prato. Né? Lava o prato aí, mãe. Lava o prato direitinho. E a casa já está arrumada. Mas faltou a louça, mãe. Olha. Olha como é. Tem coisa para lavar. Agora falta lavar o banheiro, né? Vamos cuidar agora do banheiro. Deixa eu coisar aqui. Deixar tudo bem lavadinho o banheiro. Vai deixar? Isso mesmo. A hora de arrumar o banheiro, né? O banheiro também precisa ser lavado. Coisa aqui também. O banheiro, descarga. Isso. Você ligou o chuveiro, mãe. Então, mãe, já vai levar lavando o chão, hein? É, vai levar o chão. A roupa está lavando. Enquanto a roupa está lavando. Uhum. Nós vamos comer... Pegar... 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 Tomate. Os tomates já estão maduros, né? Uhum. Estou pegando aqui. Isso. Vou botar lá na geladeira. Eu vou botar lá na geladeira. Pronto. Eu vou dar uma descansada agora. Eu também. Eu estou muito cansada. Arrumar a casa deu muito trabalho, gente. Então, gente, se você vai gostando desse vídeo, não esquece. E deixa o like. Se inscreve. Que é para fortalecer o canal. É isso aí. Então, já descansamos agora. Uhum. Agora vamos ter que levar o chão, mãe. Vamos limpar tudo, gente. A casa está muito bagunçada. Vamos limpar os móveis. Eu vou limpar aqui. Pega o balde, mãe. Isso. Limpa. Tô limpando aqui, ó. Na verdade, é para limpar as coisas, não chão. Limpar as coisas tudo. Deixar tudo brilhando, gente. Isso. Muito bem. Ajudando a mamãe. Agora eu vou guardar o balde. Aqui dentro. Isso. Fecha aqui também. Pronto. Vocês estão juntas. Vocês estão juntas. Você guardou tudo? Não. Pronto. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu tô com a Life World, arrumando a casa com a mamãe. É. Hora de dormir. Pronto. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.